Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Aliança, pelo grupo Melhorias de Gente e Expositores. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação poder dividir esse momento, esse encontro fraternal, amoroso, onde os conhecimentos, onde a troca de vivências é importante, para o fortalecimento do nosso movimento. Então, vamos começar já com a apresentação. Vou passar algumas imagens aqui para vocês. Bom, a nossa live de hoje, ela, na verdade, é uma extensão, ela é uma continuidade do processo que foi iniciado aí na live anterior, realizada pelo Eduardo, sobre tradição espiritual. Então, o nosso objetivo aqui, na verdade, é dar continuidade a essa busca extremamente rica do processo de espiritualização. E, nesse momento, a experiência mística, para nós, ela entra justamente no momento em que a espiritualidade nos convoca todos os momentos para o nosso processo de encontro consigo mesmo, né? Então, eu queria, antes de começar a falar sobre essa tradição espiritual, eu queria que todos prestassem atenção neste pensamento que vai aparecer aí para vocês. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Fyodor Dostoyevsky, o filósofo e escritor do século XIX, do Império Russo. E, com essa linha de pensamento dele, nós vamos trabalhar hoje. Ela vai motivar aí a nossa fala. E eu queria que a gente prestasse bastante atenção nisso que a gente acabou de ler, né? E, primeiro, eu gostaria que cada participante hoje aqui pudesse deixar de lado os conceitos já formulados sobre a experiência mística, né? Vamos esvaziar a nossa mente, esvaziar o nosso arquivo, né? Ou vamos criar um arquivo novo no nosso HD mental para que a gente possa fazer esse download agora e as informações possam realmente colaborar, colaborar bastante com as que a gente já tem sobre o ambiente místico. E aí a gente vai poder fazer, cada um de nós participantes aqui vai poder chegar a uma conclusão ou vai poder abrir aí uma série de questionamentos. Mas, com toda certeza, todos nós sairemos dessa live hoje já com alguns questionamentos muito interessantes e algumas afirmações também que vão colaborar e enriquecer muito o nosso cabedal espiritual. Ok? Bom, a nossa relação com a espiritualidade, né? Nossa relação com a espiritualidade, ela caminha em paralelo com a nossa busca pela sobrevivência, né? Duas necessidades que fazem parte da nossa evolução. Sobreviver e encontrar motivos que vão além das questões materiais para poder viver melhor, né? Então, quando se vai além dessas questões da matéria, nós começamos a elevar o quê? O nosso nível de consciência para algo maior. Portanto, pegando aí o gancho da live anterior, nos primeiros momentos dos processos migratórios em massa, né? Dos capelinos aí, vindo para o planeta Terra, algo que foi muito importante foi o desenvolvimento do espaço sagrado, tá? Importante porque o espaço sagrado era a conexão com o paraíso perdido, né? Era a esperança do retorno às suas origens, né? A esse paraíso que foi perdido e tão ricamente expressado aí nas alegorias bíblicas e principalmente em várias traduções espirituais que colocam aí essa queda angelical de forma bastante poética, mas muito inspiradora, né? Então, o espaço, esse sagrado que vai se consolidando na vida e aceito pelo homem, ele justamente, ele é aceito porque ele se diferencia da vida humana, né? Ele é um espaço que não pertence ao nosso mundo. Então, é o espaço onde nós vamos dando sentido e valorizando a manifestação da espiritualidade como fonte de benesses, como fonte de favorecimentos em algumas culturas, em alguns posicionamentos, né? E uma conexão com o mundo espiritual muito importante. Então, todos nós somos herdeiros dessa cultura, dessa cultura sagrada, dessa cultura, desse contato com o mundo espiritual, com a espiritualidade, que vai se manifestando aí de diversas formas, né? E ao desenvolver esse espaço sagrado, o homem vai encontrando formas de se comunicar com esses representantes da espiritualidade, com esses representantes da divindade, e que, em algumas culturas, é a própria divindade se manifestando para os seus adeptos, né? Então, essa forma de se comunicar com o sagrado, ela vai se traduzindo em muitas culturas como o silêncio interior, né? A experiência que se encontra nessas diversas propostas de espiritualização, que é justamente essa proposta do silêncio interior, é a que nós chamamos de experiência mística. Então, ela se apresenta sob diversas formas, como a gente vai demonstrar aqui no decorrer da nossa fala. Então, a prece, nesse momento, a prece se torna uma das vias, né? Uma das formas que o homem místico encontrou nesse projeto, nesse caminho de integração com o mundo espiritual, nesse caminho de integração, de conexão com o sagrado. Então, a prece, ela é um fenômeno universal, né? Ela vai exprimir justamente o desejo de uma pessoa em se conectar a esse sagrado, seja na forma de um pedido, seja na forma de intercessão pelo bem-estar de alguém. E, então, a prece, no sentido em que nós damos a ela, dentro das tradições da qual nós pertencemos, da qual nós passamos pelas experiências, ela sempre é, ela sempre existe no sentido de nós intercedermos pelo bem de alguém, né? Pedirmos algo em favor de alguém, ok? A expressão experiência mística, ela acabou sendo interpretada de diversas formas nas tradições religiosas, né? Então, pra nós, que somos herdeiros do judaísmo, do cristianismo, e pra nós também que conhecemos o islamismo em alguns aspectos, ou seja, as tradições monoteístas do tronco abrahâmico, a prece, ela é um meio comum, ela é um meio de comunicação, ela é uma forma de entrar em contato com esse sagrado, nessa relação da busca pela transcendência, e essa interiorização silenciosa que envolve o momento da prece, ela vai demonstrar a eficácia nesse processo de comunicação com o mundo espiritual. Então, nas tradições do tronco abrahâmico, nós vamos perceber que a prece, ela é um lugar comum, ela é um lugar comum a todos. Por que que ela é um lugar comum a todos? Não é o espaço, o local geográfico, é o espaço espiritual, é o espaço da intenção, é o espaço da valorização do sentimento, do coração, né? Então, nós podemos ver que dentro dessas tradições do tronco abrahâmico, há uma convergência muito boa, há uma convergência muito interessante dessas tradições, e isso nos coloca numa ligação, numa conexão muito positiva, embora, apesar de todas as diferenciações no campo doutrinário que elas apresentam. Então, isso vai possibilitar o quê? Uma integração com esse sagrado, com esse espiritual, e esta é uma das formas interessantes em que nós, como herdeiros dessa cultura abrahâmica, dessa cultura monoteísta, temos de nos conectar. Ou seja, esse espaço, esse local, esse lugar que é em comum a todos nós. Bom, para a gente entrar propriamente no tema, vamos primeiro conceitar algumas coisas, porque são importantes para a gente poder entender. Quando se fala de Ocidente, a primeira ideia do termo mística, ela vem da Grécia Antiga, tá? O filósofo Platão, ele já concebia a ideia de mística como a contemplação, a elevação da alma em direção a algo superior, ou seja, em direção a Deus. Então, em suas diversas escolas, a Grécia, ela entendia a experiência mística como a busca silenciosa para a elevação da alma, tá? Então, o próprio termo mística, na Grécia, ele vem do grego mystikós. E ele tem uma derivação aí, que justamente vai significar o quê? A busca pela elevação da alma através do mundo interno, da busca de Deus dentro de si, do sagrado dentro de si. Então, o sentido de mystikós é o de fechar os olhos, os lábios, para que aqueles que não fossem iniciados, não penetrassem nos mistérios que eram oferecidos apenas a um grupo seleto de pessoas. O conhecimento não era propagado aos quatro cantos do mundo, em termos de espiritualidade, nesses períodos. Então, quando a gente sai dessa questão da cultura grega, simplesmente para fazer essa conceituação, a gente já entra na cultura judaico-cristã, da qual todos nós aqui pertencemos, e na cultura judaico-cristã, nós vamos ver uma diferenciação, verificamos que o místico, para o adepto que herda a cultura judaico-cristã, estava justamente nessa interpretação das escrituras sagradas com toda a sua simbologia. Então, a gente vai perceber, no decorrer da história, no desenvolvimento do cristianismo católico, pela vertente do catolicismo, que haviam três formas de entendimento da mística. Isso é importante de nós sabermos. Então, nós temos o sentido bíblico, o sentido litúrgico, e o sentido espiritual da questão da mística. Bom, quando a gente fala do sentido bíblico, o sentido bíblico, ele faz uma análise da Bíblia, não pela sua forma histórica, não pelo conteúdo histórico que ela oferece, mas sim pela conexão, pela condição espiritual, e levando sempre em consideração a divinização de Jesus, apresentando Jesus como a encarnação do próprio Deus. Ok? Então, nessa conceituação, a parte do sentido litúrgico é justamente o Cristo atuando, é Jesus atuando, na vida das pessoas, de forma oculta, por meio da fé e dos sacramentos da igreja. Então, uma pessoa que frequenta a missa, por exemplo, este é o sentido litúrgico da mística. Ou seja, Jesus está atuando na vida desta pessoa, ao contato com as liturgias, ao contato com a missa, porém, de forma oculta. E quando a gente fala do sentido espiritual do texto bíblico, é através da prece que vai produzir o conhecimento, que vai capacitar a pessoa a entender, a interpretar as escrituras de forma correta, porém, isso já independe do ambiente em que a pessoa se encontra. Ok? Então, para a gente poder entender de forma breve, no opúsculo que vai ser disponibilizado, que já está disponibilizado para vocês, a gente detalha um pouco mais essas questões, mas, por uma questão, por uma condição de tempo aqui, a gente não vai poder penetrar muito em tudo isso. Mas é importante também nós entendermos que, a partir do século XIV, através do renascimento cultural, essa ideia, ela começa a se modificar. A experiência mística, a partir do renascimento cultural, não era mais a experiência do mistério como algo inatingível para os simples mortais. nós vamos ver agora essa questão do mistério que passa a ter uma conotação diferente, ou seja, a experiência mística ela é uma relação íntima daqueles que buscam a Deus, seja através da prece, seja através da meditação, ou outros caminhos que se apresentam. Com isso, a experiência mística cristã, ela é a profunda sede de Deus. Para saciar esta sede, existem diversas formas, não existe uma única forma. Então, o místico, a partir desse momento, é o indivíduo que vence as barreiras da consciência, penetra os estados mais profundos da sua própria mente, e se conecta com uma realidade espiritual. pessoal. Essas experiências, obviamente, elas são pessoais, tá? Essa questão, ela é melhor analisada, obviamente, quando nós vamos encontrar exemplos. Então, como experiência pessoal, nós não temos condições de transferi-la para alguém. Então, para a gente poder entender melhor isso, na tradição cristã, a marca, característica muito forte da mística ou do ser, do indivíduo místico, é o despojamento. É a renúncia dos mais diversos apelos da vida material, ok? E isso é uma marca muito profunda em muitos personagens da história da cristandade. Nós vamos começar aí a nossa trajetória de exemplos, nessa live, com Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22, que é a passagem do jovem rico que queria a vida eterna. Ou seja, ele questiona Jesus, Senhor, o que eu faço para conquistar a vida eterna? E Jesus começa a dizer, a informar que ele deveria honrar pai e mãe, aquelas coisas todas, só que é muito curioso, porque o jovem ele retorna para Jesus afirmando que, Senhor, tudo isso eu já faço. E aí? Bom, aí Jesus olha para ele e fala assim, bom, se você já faz tudo isso para alcançar a vida eterna e ainda está questionando isso, então, vende os seus bens e tudo aquilo que é fruto dessa venda, você doe aos pobres. Ou seja, Jesus estava convocando-o a um patamar superior, ou seja, já que você cumpre todos os mandamentos e quer ir além disso, então, peraí, então, você tem que me seguir, né? Para me seguir, você tem que se despojar, despojar de tudo aquilo que te prende a vida material. O jovem se decepcionou com essa situação, ele ficou meio frustrado e partiu aí para a sua vida, ainda que seja uma pessoa extremamente correta, estava cumprindo com seus deveres dos mandamentos, mas não estava ainda disposto a essa questão do despojamento, né? Então, isso é um dado importante que nós precisamos entender, ok? Bom, nessa caminhada toda, o jovem rico, como exemplo do jovem rico, nós vamos ter também uma figura emblemática conhecida por todos, que é João evangelista. e na passagem de João, que está em Apocalipse, que é um dos momentos emblemáticos aí do evangelho, do novo testamento, nós vamos ver que João, ele é o que podemos entender do místico em seu despojamento pleno, né? O tipo de renúncia que João vivenciou justamente é o que o leva a viver de forma atemporal, dentro das visões impregnadas de simbologias que ele recebia, ok? E aí isso faz com que ele se diferencie desses demais companheiros da trajetória apostólica, justamente porque ele se desprendeu de tudo e ele entra nessa questão atemporal e passa a fazer previsões, premonições, profecias. Kardec explica muito isso, muito bem isso, na Gênesis, né? Quando ele fala da questão da pré-ciência, ele diz que os espíritos que têm condições de adquirirem a pré-ciência são os espíritos que se despojaram da materialidade. Então, João é a característica desses espíritos que se despojaram da materialidade, ou seja, ele vive aquela mística dinâmica em busca do absoluto. Nada no mundo material o satisfaz mais, a não ser a busca por Deus. Bom, há diversas formas de se manter, de buscar essa conexão com o absoluto, né? O termo misticismo, ele vai apresentar pontos de vistas diferenciados dentro das várias interpretações das tradições espirituais. Então, mesmo dentro do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, nós vamos ver pontos de vistas diferentes, porém, e até dentro do budismo, né? Porém, existe uma coisa que é interessante nessas tradições, o que acontece é o seguinte, essa vivência mística, essa experiência mística, ela não é segregacional, ela não tira você da vida material, ela não deixa você alienado às necessidades humanas. Por quê? Porque a característica dessas tradições, a característica mística dessas tradições, é a característica de um misticismo presente, ou seja, é um misticismo de presença muito incisiva, marcante no dia a dia do seu adepto. Então, é o olhar para o espiritual, é o olhar para o transcendente, mas você não perde a noção da realidade material, ou seja, o transcendente não te desconecta do imanente. Se aspira o céu, mas você não deixa a terra. ok? E aí vão surgindo formas de se manter essa conexão, e aí como a gente colocou, a prece é uma dessas práticas, é a condução para as vias da meditação dentro das nossas tradições, e elas auxiliam nessa experiência mística de profundidade. Obviamente, nós sabemos que existem experiências que não atingem uma profundidade, que não alcançam, não passam de experiências de superfície, mas isso é uma questão a ser vencida pelo próprio adepto, não está relacionada ao objeto em si, à prática em si, e sim às próprias condições do adepto que ainda não chegou ao ponto de se aprofundar nas experiências místicas. O que para nós fica evidente, e a história nos mostra, é que a experiência mística, ela aumenta a conexão do seu praticante com a realidade humana, ou seja, você não fica fora, você não fica alienado. E nós temos grandes exemplos, eu só vou citar dois, da cristandade, que são exemplos que são extremamente conhecidos, uma das personalidades mais marcantes da tradição cristã católica é Santa Teresa d'Ávila, a mística do século 16 na Espanha. O misticismo dela é um misticismo de profundidade exemplar. Nada de ficar confinado dentro de um espaço físico apenas rezando, rezando, rezando interminavelmente. Aliás, ela mesma, em suas obras, ela afirmava que devemos deixar de rezar quando um irmão nosso necessita de ajuda, ou seja, necessita da nossa presença. Isso é uma perfeita conexão com o que a mística pode nos oferecer, ou seja, a mística nos proporciona um contato com a realidade humana, ela não nos tira da realidade, ela não nos isola. E um outro exemplo para todos nós, que até antecede Tereza, é Francisco de Assis, que inclusive, por uma questão de, eu não sei se é uma coincidência, hoje ele é o homenageado, nós estamos, vamos dizer assim, que Francisco de Assis é o patrono dessa live hoje, desculpe a pretensão, mas esse é o nosso desejo, porque hoje, dia 4, segundo a tradição e alguns estudos, seria a data de nascimento, não é uma data precisa, tá gente? Seria a data aí, o período de nascimento de Francisco de Assis, que é comemorado por toda a cristandade. O Francisco de Assis, ele é considerado uma espécie de iogue cristão, foi um renunciante, foi um espírito que quando aqui esteve, ele se despojou de tudo e viveu na pobreza, não preciso contar a história de Francisco de Assis aqui, porque todo mundo conhece, tá? Nós não vamos ficar mencionando outros por uma questão de objetividade, mas, engraçado, assim, que muitos desses místicos da igreja, inclusive, estiveram presentes na codificação kardeciana, né? Assinaram mensagens, Santo Agostinho, por exemplo, é um deles, foi um dos místicos da igreja católica. Então, nessa nossa trajetória, nós vamos perceber da mística cristã que esses espíritos, essas figuras, eles não se fixaram no maravilhamento, na contemplação dos fenômenos em si, que, na verdade, são provocados pela experiência mística. A mística, ela te remete a uma exaltação, a uma contemplação do sagrado e de algo que a gente, muitas vezes, desconhece. Então, ela vai mexer com estruturas emocionais dentro de nós. Então, essas figuras, eles estavam diretamente em contato com o sofrimento humano. Agora, isso é possível por quê? Porque a mística, ela é um transporte afetivo de compreensão espiritual. Tá? Então, ela justamente vai fazer o trabalho inverso. Em vez de te tirar da vida, ela te coloca, ela te insere na vida. Por isso que a experiência mística de profundidade, ela requer aí um certo despojamento, um caminho de despojamento que vai se vivenciando aos poucos, eu ouso dizer de encarnação em encarnação, ou seja, esse desprendimento dos bens materiais. Logicamente, eu não estou aqui afirmando e nem fazendo apologia à pobreza. Não é essa a questão. A questão, ela é outra. Não é a pobreza dos bens materiais que nós estamos falando. Ok? Bom, nessa trajetória do desenvolvimento da mística, nós vamos entender que ela é uma experiência de profundidade, ela nos aproxima cada vez mais de Deus através da espiritualidade, através das conexões que nós vamos fazendo, e ela não, a experiência mística, você não a transfere. Ela é única. Não tem como você, inclusive, não tem nem como você descrever a mística da forma como ela realmente se manifesta. como ela é um contato, ela é a busca pelo contato com Deus, algumas pessoas dizem que chegam a estar perto de Deus. Não vou questionar essas pessoas. Nós sabemos que estar perto de Deus, descrever Deus, é estar diante dele. Nós ainda temos uma certa limitação, para não dizer todas as limitações possíveis, para nós chegarmos próximo de Deus e poder descrevê-lo. E essa talvez nem seja a forma ideal de se manifestar, de apresentar Deus na forma da experiência mística. Bom, a gente vai perceber que os grandes teólogos, os grandes teólogos da modernidade, eles romperam com essa ideia da mística como uma como uma uma experiência apenas para pessoas escolhidas. Os grandes teólogos da humanidade, eles conseguiram superar isso, eles entenderam que a mística, a experiência mística, ela não está circunscrita a uma, a um segmento religioso, ela não é propriedade de uma instituição. E aí, o que acontece? Nesse momento, nós vamos ver o quê? Que se rompe com a ideia de escolhidos, que é uma forma, é uma interpretação pejorativa até da experiência mística. A experiência mística, ela é impossível, ela é só para escolhidos. Não é isso. Tá bom? Então, o que fica claro para nós, quando desenvolvemos o estudo, quando interpretamos, tentamos sentir o evangelho de Jesus, é que os conceitos da tradição cristã, que estão dentro do evangelho, precisam ser entendidos como uma obra essencialmente iniciática e mística. Evangelho sem iniciação e iniciação sem mística é obra morta. É frio. Não tem conteúdo emocional, não apresenta propostas de desprendimento de si mesmo. Então, eu vou repetir. Eu vou repetir e eu quero dar uns segundos para a gente dar uma paradinha assim e pensar um pouco comigo. A obra de Jesus contida ali no evangelho, ela é essencialmente iniciática e mística. Evangelho sem iniciação e iniciação sem mística é obra morta. Para alguns segundos para refletir nisso que eu falei. Só uns segundos. Olha, a experiência mística que é a da interiorização através do silêncio meditativo, ela vai nos ajudar a alcançar níveis profundos de um universo que ainda está distante das massas, de um entendimento do mundo que ainda está distante do popular. Nesse mundo louco que a gente vive de corre-corre. Então, quando se alcança esses níveis profundos, nós vemos que nós somos apenas uma pequena parcela da expressão divina num universo completamente desconhecido. Portanto, se ele é desconhecido, ele é um mistério. O mistério, o Kardec explica isso, o mistério, ele é apenas o desconhecido. Só isso. E a experiência mística, ela pode ser de difícil compreensão para quem não vive. Porque ela não é teoria, ela é prática. Não dá para se construir a mística de forma intelectual. A experiência mística, ela é, ao mesmo tempo, teoria e prática. Ele é o acesso ao conhecimento pela vivência. A história, ela vai mostrar que as tradições religiosas são verdadeiros celeiros de experiências místicas. Mas ela não necessariamente, ela só é vivida dentro de tradições religiosas, dentro de ambientes religiosos. Obviamente que todas as religiões, elas têm despertado em seus adeptos a importância dessa conexão consagrada. Isso não pode ser realizado de forma barulhenta, agitada. Ela é uma experiência que precisa do silêncio. Hoje, existe uma expressão muito utilizada no nosso meio que se chama mindfulness, atenção plena, como está falando hoje. E é isso, a mindfulness, a experiência do silêncio é isso. Então, nós vamos ver exemplos extremamente interessantes não só na cristandade. Nós vamos ver exemplos no sufismo, que é o esoterismo islâmico, e no sufismo nós temos dois personagens que eu acho que são extremamente emblemáticos. Um deles é o Rumi, é o poeta Rumi, conhecido pela tradição esotérica islâmica, e ele tem uma frase extremamente emblemática que eu acho muito linda de se ler, de se perceber, de entender, de interiorizar. Se você não me achar em você, nunca me achará, pois tenho estado contigo desde o início de mim. Olha só que interessante, né? Olha, a relação com Deus, segundo Rumi, é uma relação consigo mesmo em primeiro lugar. olha que interessante, né? Curioso é que quem é que responde à questão 919 do livro dos espíritos em relação a essa questão, a essa coisa do conhecer a si mesmo? Um dos místicos da igreja, perceberam como há uma conexão com tudo nesse momento que a gente está falando? Ou seja, um dos místicos da igreja que foi Santo Agostinho, ele justamente oferece essa ideia que já era propagada no sufismo. O Rumi, vocês vão saber quem é o Rumi. O Rumi, ele foi, tem um conceito dele que foi muito utilizado e ainda é dentro da doutrina espírita, mas ele era atribuído a León Denis, que é o homem dorme no, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no reino ominal, enfim. Essa expressão, ela era atribuída a León Denis, que ele fala isso em uma de suas obras, que eu não vou me lembrar agora qual é, mas é uma expressão de um dos poemas de Rumi, ok? Então, pra gente se situar melhor em relação a esse poeta. Para o Rumi, a relação com Deus, ela necessita de uma teofania. O que que significa isso? O homem não tem como fazer, buscar essa relação direta com Deus. Então, a teofania é a manifestação de Deus em alguma pessoa ou em algum lugar. veja bem, o Kardec na Gênesis, ele explica que não há, ele não nega que Deus possa se manifestar diretamente aos homens. Ele não nega. Porém, ele diz o seguinte, a forma mais lógica que nós conhecemos é a manifestação de Deus através do mundo, através da natureza, através das coisas, através do processo da criação e através dos espíritos superiores, né, em hierarquia que vai descendo até essa comunicação chegar ao homem. Então, ele coloca isso como mais lógico, porém, Kardec não nega que Deus possa se manifestar diretamente ao homem. Ok? Então, dentro dessa questão, pra nós isso é muito claro hoje, quando a gente consegue entender o que o Kardec estava dizendo na Gênesis. Mas veja bem, o que o Rumi está falando nessa frase aqui? Ele está dizendo o seguinte, que antes mesmo de nós procurarmos Deus, desde o princípio de tudo, Deus já havia nos encontrado, porque foi ele que nos criou. Ou seja, a história de Deus já é antes da nossa começar. Então, veja bem, a história de Deus já é antes da nossa começar. Olha que ideia que faz parte de uma tradição espiritual extremamente rica, extremamente rica, e que muitos de nós não tínhamos acesso. Hoje, nós conseguimos isso com muita facilidade. Agora, existe um outro personagem na história que é Ibn Arabi. Ibn, quer dizer, filho, que também era um poeta e filósofo sufi. Tem um seriado no Netflix, se não me engano, que ele conta, aparece o personagem Ibn Arabi, e é muito interessante quando ele aparece. Acho que chama Resurrection o nome do seriado. É muito interessante, que conta a história do projeto do desenvolvimento dos turcos otomanos, Ibn Arabi aparece nesse seriado com sua filosofia sufi extremamente linda e maravilhosa de se beber. Então, o Ibn Arabi, para ele, nós vamos ver aqui, o princípio para ti é prestar atenção a todo momento, estar atento ao que chega à tua mente e ao teu coração. Isso aqui resume muito o que o sufismo propaga. Então, esses dois personagens fazem parte da corrente sufi. Bom, em primeiro lugar, para o Ibn Arabi, Deus, ele representa a realidade existente no universo múltiplo. Portanto, tudo é relativo no universo. Somente Deus, né? Somente ele é o absoluto. Então, nós somos o quê? Uma expressão de Deus. Nós vivemos no pensamento de Deus. Novamente, eu queria que a gente parasse por segundos. Reflete. Tudo. Somente Deus é a realidade existente no universo. todo o resto é uma expressão de Deus. Tudo é relativo, somente Deus é o absoluto. Nós vivemos no pensamento de Deus. Para uns segundos para pensar sobre isso. ok? Vamos lá. Bom, na tradição sufi, vamos nos manter na tradição sufi por alguns momentos, porque ela corrobora com outras tradições, inclusive, quando a gente entra nesses conceitos do que é esotérico com X e esotérico com S. Isso é importante para a nossa caminhada iniciática. O esotérico com X é o conhecimento desenvolvido pelos manuais, metodizado, disciplinador. Ele é como um roteiro seguro para um viajante que vai a um lugar desconhecido. Ele precisa da rota e ali ele vai se guiando. E as religiões elas estão repletas desses manuais que trazem segurança quando estamos pisando em terrenos desconhecidos. Então esse é o esotérico com X. É o exterior, é aquele que está para todos. No conhecimento espiritual você tem o esotérico com S. O que que acontece aqui? O esotérico com S ele é o conhecimento do iniciado que se orientou pelas normas pelo manual do exoterismo pela cartilha e aí o que acontece como ele seguiu o roteiro traçado ele já tem aquilo sedimentado dentro dele ele está seguro na sua trajetória. Então é aí que ele começa a tornar-se livre dos condicionamentos que o prendem à base de suas vivências. Ou seja, ele consegue mergulhar com mais profundidade nessa caminhada. Então ele começa a desvendar regiões que não estão no roteiro, que o manual não contempla. Então, veja bem, ele não desconsidera as normas, pois ele justamente as usou para adquirir o que? A confiança, a segurança, para entender os primeiros passos, porém, chega um momento que ele vai além daquilo. E esse além vai depender apenas do que? Da sua sensibilidade, da sua maturidade espiritual. é aí que a intuição começa a funcionar. Ok? Então o que acontece? Essas certezas doutrinárias durante esse processo como proposta única de se conhecer Deus, elas começam a encontrar o que? Os muros começam a cair. Então, por isso que é importante nós entendermos o seguinte, certezas doutrinárias fechadas numa caixinha e não há nada além daquilo, isso tem um nome, isso se chama fundamentalismo. E na experiência mística, o fundamentalismo ele não chega. Por quê? Porque a experiência mística, ela vai retirar o indivíduo de muitas certezas que ele guarda. De que só existe um caminho, de que só existe uma uma proposta espiritual, de que somente um caminho leva a Deus. Essas certezas para o místico, para quem se aprofunda na experiência mística, para quem mergulha, ela não existe. Porque ele sabe que quanto mais ele se aprofunda, mais ele se aproxima de todas as outras experiências que também estão buscando o mesmo caminho. Ou seja, ele se aproxima das outras tradições. Ok? Para o fundamentalista, nada pode sair da sua certeza. Por isso que ele é limitado e que ele obriga as pessoas a lerem a mesma cartilha que ele. Nós temos exemplos no nosso projeto, no nosso trabalho, dentro do nosso método da aliança criado pelo Armand, que é o método das cinco fases do desenvolvimento mediúnico. O que que acontece no desenvolvimento das cinco fases? Após o treinamento, o médium está livre para quê? Para iniciar o trabalho mediúnico. Ou seja, o método das cinco fases, ou seja, o espírito primeiro está ali projetando fluido para o médium, para trabalhar a sensibilidade. Aí depois o espírito vai apenas se aproximar do médium. Não vai oferecer, não vai provocar nenhum tipo de ação. ele vai apenas se aproximar. Aí vai depender da sensibilidade do médium. Aí depois ele envolve o médium. Depois ele se manifesta através do médium. Essa forma que o Armand encontrou para dissecar, de forma didática, uma manifestação mediúnica, ajudou e ajudou, foi um ganho na qualidade do desenvolvimento dos médiums extraordinário. É óbvio que após todos os exercícios, quando você vai para o trabalho propriamente, para o trabalho mediúnico, a comunicação se dá de uma vez só. Mas aí o que acontece? Como você já conhece o mecanismo fenômeno, você não precisa mais passar pelo manual. Você vai direto ao fenômeno. É assim que funciona a dinâmica na experiência mística. mística. Então, o que ocorre na experiência mística para que ela possa realmente de fato acontecer? A entrega ao processo. É como na mediunidade. É uma entrega vigilante. Não é assim, entrega, toca, o corpo é seu e faz o que quer. A gente sabe que não é assim. Na experiência mística também não é assim. Você se entrega, mas você ainda é o observador. justamente por ser o observador que você vivencia a experiência. Que você contempla, que você bebe daquilo. Então, pode parecer que, para muitas pessoas, a experiência mística, ela está fora das regras. Não. Ela não está fora das regras. O que acontece é que ela vai, conforme o espírito vai amadurecendo e adquirindo independência, ele consegue fazer o que? Ir além daquilo que a base pôde te oferecer. Ok? E aí, novamente, o nosso comandante Armand diz o seguinte, o homem é um ser limitado pelos seus corpos orgânicos e fluídicos, mas o ponto que não atinge com o braço, atinge com a inteligência. E onde a inteligência não alcança, alcança a intuição. O Armand descreveu uma experiência mística. ou seja, aquilo que a racionalidade não alcança, a intuição tem que alcançar. É o momento da experiência mística na vida da pessoa. Aí, novamente, nós voltamos naquelas duas personalidades, tá? Que é o exemplo de Francisco de Assis e Santa Tereza, onde a mística não afasta a pessoa, o místico, da realidade. Por quê? Porque ele continua observando, ele está pleno na questão. Então, as formas de viver essa mística, ela vai encontrar diferenças em várias escolas espirituais. Então, como vemos na tradição judaico-cristã, a experiência mística, ela vai ocorrer justamente com a marca da passividade. Tá? Então, a marca da passividade, ela caracteriza a experiência da mística judaico-cristã. Na mística hinduísta, em suas diversas escolas, nós vamos ver técnicas para se atingir a experiência, respiratórias, meditativas, e nas religiões de matrizes africanas, nós vamos ver o quê? A ritualística toda, dentro dos seus conceitos, que são extremamente ricos em simbologia, da qual, onde as pessoas que estão vivenciando aquilo, promovem a sua, a construção da sua experiência e a manifestação da espiritualidade, desse contato com Deus através da espiritualidade dentro da sua tradição. No esoterismo, nós vamos ver diversas técnicas de desdobramentos espirituais, por exemplo, que vão, por exemplo, que vão promover a experiência mística. No Brasil, nós temos algumas experiências nativas muito interessantes, como o Santo Daime, por exemplo, que é o chá, que é aquela beberagem que você toma e leva aí a pessoa a uma questão extremamente poderosa, porque ela tira você do estado de consciência, né? Ela coloca você numa espécie de um estado de transe. É a experiência mística. Ok? Bom, vamos, eu queria chamar novamente a atenção para a questão do sufismo, porque que dentro do sufismo é importante a experiência mística. O sufismo diz o seguinte, que o ser humano é... o ser humano ele vive muito em função dos apelos do mundo. Ele não é um ser presente. Ele não é um ser que está conectado com aquilo que faz. Não tem atenção. Por quê? Existem apelos visuais, sonoros, existe muito lixo visual, muito lixo sonoro na sociedade, e nós vamos funcionando em função desses apelos sonoros e visuais. E isso leva o ser humano a um automatismo pernicioso em muitas circunstâncias. E esse automatismo não permite ao homem estar alerta, estar consciente de si mesmo. Agora, o que acontece é o seguinte, é possível é possível acordar pra esse pra essa questão? É possível o homem sair desse adormecimento? Na verdade, a pergunta não é essa que se faz, né? A pergunta que se faz é o homem deseja sair desse estado de inconsciência em que ele vive? Isso precisa ser questionado. Porque pra muitas pessoas a vida como está está. deixa sim, não muda nada. Mudar pra quê? Mexer em time que está ganhando? Mas está ganhando pra onde? Está ganhando pra que lado? Então, se a resposta pra esse questionamento for um mestre questionar a uma pessoa você quer sair dessa situação? E a pessoa fala quero. O que eu preciso fazer então? Olha, você precisa de um mestre, você precisa de uma escola, você precisa de um ensinamento. então, nas tradições nós vamos ver a figura do guru, a figura do orientador espiritual, nós vamos ver as escolas iniciáticas, nós vamos ver ensinamentos que são extremamente ricos e que podem elevar a criatura e provocar nela um estado de atenção que não é tão fácil quanto nós imaginamos. Você estar atento àquilo que você faz o tempo todo. é um negócio extremamente complicado. Então, a questão do despertar ela é difícil por quê? Justamente porque o homem vive muito mais em duas situações, ele vive no passado e no futuro e não vive no presente. Então, como nós somos bombardeados o tempo todo com distrações em uma sociedade onde o consumo é quase que uma obrigação total, é o carro do ovo a 10 reais, é a musiquinha do gás, aliás, faz tempo que eu não vejo a musiquinha do gás passar, né? Então, essas coisas vão entrando na sua mente, elas não saem mais, viram uma espécie de paranoia. Então, você vive em função daquilo e muitas pessoas acabam não consumindo coisas que elas não precisam mas em função do quê? Dos apelos. Por quê? A pessoa não está presente, a pessoa não está centralizando a sua atenção para o que ela está fazendo. Ela está sendo manipulada, ela está caminhando para um processo automatista, né? Então, o que acontece? Quando nós reforçamos a nossa presença, a nossa consciência surge nas atividades que a gente realiza. Ok? Tudo bem? Vamos continuar? Então, vamos lá. Bom, a experiência mística ela é subjetiva, abstrata e não racional. Veja bem, precisamos falar sobre a experiência mística para que as pessoas elas possam ficar estimuladas a conhecê-la. A experiência mística a gente já falou, ela é vivida no interior, ela é vivida internamente e ela quer, quando a gente vai expressá-la, requer certos cuidados para falar da mística, né? Então a ideia ao falar da mística não é você passar o conceito, não é você tentar conseguir transmitir justamente a sua experiência, a sua sensação para o espectador. A ideia ao falar sobre a mística, sobre a experiência, é gerar uma expectativa nas pessoas, um desejo de vivê-la. Ora, mas como? Como é que eu descrevo, por exemplo, uma coisa bonita? Vamos pegar aqui, nós temos a imagem de uma das catedrais mais lindas que existem no mundo, que é a Catedral de Santa Sofia em Istambul. Uma pessoa pode transmitir a beleza e a sensação de estar presente na catedral, mas ela nunca vai poder descrever isso com fidelidade a uma pessoa. a mesma coisa acontece quando você vai descrever o sabor de um alimento. Aí você pode falar, olha, não é doce, nem salgado, nem cremoso, nem sólido, ele tem um gostinho final que é indescritível, mas a sensação é maravilhosa. Ora, você falou, 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 mas a outra pessoa não sentiu o gosto que você sentiu. E ainda assim, quando ela experimentar, ela pode ter uma noção diferente, ela pode ter reações diferentes, que podem ser também muito boas, claro. Você vai descrever a beleza física de alguém, você vai descrever o pôr do sol, a queda d'água, da natureza, será sempre frustrante isso. Mas se nós usarmos algumas expressões aproximadas, a gente desperta na pessoa a curiosidade. Então é essa dificuldade de se explicar uma experiência mística. por isso que a ideia, ela é sempre converter a beleza e o maravilhamento em verbo. E o adjetivo a gente deixa para as experiências. Ok? Então nessa transição, nessa fase em que a gente fica maravilhado, estasiado, quando a gente busca essas experiências do silêncio e se sente gratificado, o máximo que a gente consegue é despertar a curiosidade de algumas pessoas. e ainda assim, veja bem, existem algumas questões que são importantes. Primeiro, é importante para que a pessoa se interesse pela experiência mística, ela tem que ter um temperamento para isso e vocação. Se ela não tiver temperamento e vocação, esquece, gente. Você tem que deixar a vida fazer o papel que ela precisa para que a pessoa entenda o quanto isso é importante na vida do ser humano. Então, a forma como nós apresentamos a experiência mística, ela obviamente vai vir carregada de expressões exageradas, mas é assim que as coisas funcionam. Vão aparecer sentimentos controversos, um misto de alegria, de tensão, de júbilo, de tristeza, vai sempre envolver essas experiências. Mas, o místico na busca por Deus através dessas viagens, ele vai vivenciar essas experiências, principalmente quando ele vai se aprofundando nessas experiências. experiências. Então, a gente divide o entendimento da mística em duas vias, a da curiosidade e a da experimentação. Então, se despertou a curiosidade, a pessoa pode ou não experimentá-la. Ela, consequentemente, vai para a segunda. Porém, as pessoas podem ir direto para a segunda, que é logo para a experimentação, para a prática dessas experiências. Ok? Tudo bem? Bom, a gente precisa entrar aí num assunto que é importante, que é o misticismo na Europa e Allan Kardec. Então, até agora, o que nós vimos aqui em termos de experiência mística, ela encontra o respaldo das obras nas obras de Allan Kardec? Será? Será que encontra? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, toma muito cuidado em dizer não, não, Kardec rechaça completamente. Cuidado para não criar o dogma fora de Kardec e não há salvação. Isso é perigoso. No nosso movimento espírita, isso é uma... É muito comum, né? Parece que se Kardec não escreveu, não existe. É complicado isso. Bom, só que para a gente entrar nos posicionamentos de Kardec, a gente precisa primeiro, novamente, fazer uma pequena contextualização do período que Kardec viveu. Ok? Então vamos falar da Europa do século XII ao século XVII. Bom, a teologia era a matéria importante nas universidades. Aliás, a universidade, ela nasce dentro da igreja católica, tá? Então, a mística, ela era um dos temas mais importantes das universidades. Ela era desenvolvida dentro da área da teologia, que estudava os textos sagrados, que justamente remetia essa ideia da conexão com Deus. Ok? Beleza? Então, o que que acontece? Existe um detalhe importante. Os indivíduos, nesse período que eu acabei de mencionar, que vai do século XII ao século XVII, os indivíduos que buscavam essa experiência através da contemplação, através da meditação, das leituras sacras, que buscavam essa conexão com Deus, eles não eram conhecidos como místicos. Eles eram conhecidos como contemplativos ou espirituais. Ok? Contemplativos ou espirituais. É importante nós sabermos disso. O termo místico, na verdade, como alguém que busca essa experiência com Deus, com a espiritualidade maior, ele vai surgir no século XVI e ele cria corpo no século XVII. Tá bom? Então, veja bem, é importante nós entendermos isso para chegarmos ao período de Kardec. Então, as pessoas honestas e sinceras que buscavam a experiência mística para o encontro com Deus, elas vão, nesse momento, dividir a sociedade. Então, você vai ver pessoas que as admiravam e as pessoas que a rejeitavam. A rejeição, ela vem por parte do quê? Das pessoas que não acreditavam que isso fosse possível. E aí, nós vamos ter o iluminismo que colaborou com esse racionalismo materialista que se desenvolveu na sociedade, e, obviamente, o positivismo que foi lá e deu a martelada final. Ou seja, não precisamos do espiritual, do religioso, não precisamos daquilo que está além da matéria. A ciência é responsável, a ciência é capaz de trazer para a humanidade tudo aquilo que ela precisa para o seu bem-estar. Então, o que acontece? Os místicos, nesse período, sofreram a rejeição por parte da igreja. Veja bem, nós não podemos esquecer que existe uma questão que é importante nesse período. Aproximadamente ali no século XII, nós vamos ver a formação ali de grupos, de comunidades fora da igreja católica, administradas pela igreja, mas fora dos muros das igrejas, que eram aquelas ordens onde as pessoas que queriam buscar o processo de isolamento e de santificação dentro da cristandade buscavam. Então, você vai ter as ordens femininas, as ordens masculinas, existem várias, as beguinas, por exemplo, eram ordens femininas, onde as mulheres buscavam o isolamento, e ali elas viviam experiências místicas interessantes. E um outro detalhe importante, em pleno século XVI, para frente, nós vamos ver intelectuais que não pertenciam ao clero, que estavam vivenciando experiências místicas. Olha, então você tem intelectuais que estavam vivenciando experiências místicas, e você tem essas ordens fora da igreja vivenciando experiências místicas. Ou seja, resumindo, Deus era acessível a qualquer pessoa. Isso gerou um impacto muito grande dentro da comunidade católica, porque a igreja tinha esse monopólio. lembra que, eu falo isso muito nas minhas lives, do século XV, do século V ao século XV, o período da Idade Média, a igreja foi uma instituição que dominou a Europa. Então, eles tinham receio de perder essa centralização, esse poder. Então, nós estamos em pleno século XVI, a efervescência da reforma protestante, do renascimento cultural, e aí as políticas eclesiásticas vão fazer o papel de oposição a todos esses movimentos. Então, os místicos independentes, ou seja, fora da igreja, foram alvos do clero romano. Então, você tem os místicos que tinham oposição à igreja católica, você tem o movimento iluminista, você tem o positivismo de Augusto Conte. Então, o que acontece? Tanto os místicos que faziam parte de uma elite, que faziam parte das academias, eles acabaram sendo desprezados pelos materialistas e pela própria igreja. Então, veja bem, quem eram os místicos nesse exato momento que nós estamos falando, que é o período do Kardec, do século XVIII para o século XIX, qual era a ideia que se fazia dos místicos? Que eles eram charlatães, supersticiosos, ledores de sorte, que mexiam com coisas que não existiam, pessoas que a mente era extremamente fantasiosa, perturbada. Essa era a característica que se vendeu, não que essas pessoas não existissem, elas existiam como existem até hoje, os charlatães, os supersticiosos, mas veja bem, nós não estamos falando dessas pessoas, nós estamos falando de uma experiência que é real, que ela é saudável. Então, veja bem, é importante que a gente faça essa contextualização para a gente chegar justamente aonde nós precisamos, que é em Kardec. Lembrando, uma coisa que é importante, o Espiritismo, gente, ele é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, correto? Então, a proposta do Kardec, ela nasce dentro de parâmetros positivistas. O Kardec vem de uma sociedade positivista que rechaçava a religião, embora a sua formação fosse pestalosiana, então, isso deu a ele essa questão da sensibilidade, despertou em Kardec essa questão da sensibilidade, obviamente que já era um espírito maduro para isso. Então, ele herda uma metodologia de pesquisa que foi extremamente útil para o trabalho que ele ia realizar, principalmente no controle do fenômeno mediúnico. Só que agora, existe um detalhe que a gente precisa entender, tá bom? Que é o trabalho do Kardec em relação a essas questões. cinco pontos são importantes para a gente entender a obra do Kardec. O conteúdo da obra é importante, se nós não tivermos esse discernimento, fica difícil, ou seja, qual é a característica temática de cada publicação? Nós temos o texto na obra, ou seja, a maneira de comunicar o conteúdo, a linguagem do século XIX, nós temos a obra em relação às demais obras da codificação, ou seja, qual é a conexão que se estabelece entre elas? Você vai ver, por exemplo, o livro dos médiuns e a Gênesis tem um assunto que é extremamente importante, que é a obsessão. No livro dos médiuns, Kardec aceita três tipos de obsessão e não aceita a possessão. Claro, porque a possessão tinha uma conotação de possessão demoníaca, mas ele não aceita. Na Gênesis, você vai ter um capítulo só sobre possessão. Nossa, então quer dizer que Kardec desdisse o que ele falou no livro dos médiuns? Não. Ele ampliou. na confecção do livro dos médiuns, ele não havia tido experiência com médiuns possessos, ou seja, médiuns inconscientes. Quando ele fez, escreveu a Gênesis, ele já tinha passado por essa experiência. Percebe? Então, e aí você tem os avanços, a obra, no momento da terceira revelação, qual é a relevância de cada obra da codificação no momento da terceira revelação? e os avanços do conhecimento da época, ou seja, a ciência da época e a ciência dos dias atuais. O que a gente pode usar hoje que possa dar uma dimensão maior à proposta do Kardec? Embora Kardec esteja muito atual em relação a muitos pontos. Então, por isso o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, o Kardec não usou as ferramentas das religiões que o antecederam para referendar o fenômeno mediúnico. E muitas delas traziam profundas experiências místicas. É agora que precisamos entender melhor o posicionamento de Kardec nessa questão. Sobre o misticismo, o Kardec, de fato, ele adotou conceitos que eram o conceito das universidades e da ciência positivista da época. E até do próprio Clero, ou seja, rechaçou essa questão do misticismo. Porque qual era a ideia de misticismo na época? Quem eram os místicos? Os charlatães, os supersticiosos, os leedores de sorte, os comerciantes da mediunidade. Ora, Kardec não podia ir por essa via, claro, logicamente que não. Ele não podia questionar essa situação. Ok? Então, o que vai acontecer? Nesse processo todo, a experiência mística, ela era considerada uma esquisitice, que não tinha o menor fundamento dentro de uma metodologia racional que Kardec implantou. Nós vamos ver isso em vários trechos da sua obra. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o único trecho que eu vou colocar pra vocês, pra gente poder ver. No opúsculo, a gente coloca mais, tá? Que aí dá mais possibilidade da gente poder estudar. Capítulo 21, Falsos Cristo e Falsos Profetas. Cristos e Falsos Profetas. Item 10, Os Falsos Profetas da Erraticidade. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Veja que a ideia do Kardec tá muito bem em conformidade com a ideia que existia na época do que era experiência mística. Então, o que que acontece? Se você fizer uma leitura em vários outros pontos da obra do Kardec, e eu deixei referências lá no opúsculo, a gente vai ver o que ficou muito claro é que o Kardec adotou a ideia de misticismo, que era a ideia que prevalecia na ciência na época. Então, quanto a isso, ele se manteve fiel ao posicionamento de não promover qualquer ligação do espiritismo com as religiões já consolidadas no mundo. Aliás, a proposta dele era explicar, né? A proposta era trazer explicações a esses conceitos e não dá nenhuma conotação de que o espiritismo era mais uma religião. Não vou me debruçar sobre isso porque o assunto é vasto, vocês conhecem. Então, Kardec, ele construiu uma proposta onde o misticismo era um adjetivo de menor valor, que fugia dessa questão lógica que era importante, porém, Kardec entendia que existia a experiência mística de profundidade, principalmente aquelas que estavam dentro dos círculos esotéricos, né? Que estavam sendo preservadas por pessoas sábias, ele tinha conhecimento disso. Kardec nunca negou isso. O que acontece é que o Kardec construiu uma proposta de espiritualização que estava baseada em fenômenos que ele podia observar, mensurar, que ele podia avaliar e trazer isso de forma bastante racional para as pessoas. Não podia ser de outra forma. Então, nós vamos ver que a proposta espiritual dele, ela justamente veio dentro de um controle. Então, não há nada de místico no trabalho do Kardec, porque o fenômeno mediúnico, ele deveria ter uma explicação racional. E ele fez isso muito bem. Então, a experiência mística de profundidade, ela não se encaixa em nenhuma das conclusões dos seus opositores do século XIX, como algo sem fundamento de gente com mente fantasiosa e desequilibrada. O problema disso se encontra justamente porque esse tipo de experiência não passa pelo controle da razão. Ok? É uma experiência que é vivida no interior da alma e exige apenas quem, a experiência de quem a vive, de quem está sentindo aquela coisa do fenômeno em si, quem está mergulhado na experiência. E não há como você mensurar isso, e eu já expliquei. Aliás, isso não quer dizer que o Kardec não conhecia o assunto. Se nós olharmos na revista Espírita abril de 1860, nós vamos ver lá uma mensagem que é atribuída ao médium senhor Colin. E a mensagem na íntegra, ela está, eu coloquei ela no opúsculo. Existe um pedacinho aqui que eu vou passar pra vocês que é o seguinte, olha, não fiqueis, pois, por mais tempo agarrados à madeira, logo o carcomida do pórtico, e penetrai auduciosamente no santuário celeste, tendo orgulhosamente à mão a bandeira da filosofia moderna, sob a qual escrevereis sem medo, misticismo, racionalismo. Se vocês lerem essa mensagem lá, vocês vão ver que Kardec não questionou, não fez nenhum comentário, não se colocou contra essa manifestação desses espíritos, porque são três espíritos, ou quatro, se eu não me engano, que se manifestam ali e que assinam a mensagem, espíritos de nomes conhecidos. Kardec era extremamente criterioso, ok? Então, uma coisa importante a gente frisar, para Kardec, a base do fenômeno mediúnico não estava e não está no misticismo. Então, o que que determina a experiência mediúnica? Eu já falei, temperamento e vocação. Gente, a luz apagou tudo porque queimou uma lâmpada aqui. Ou seja, o misticismo está em quem o vivencia e não no objeto em si. A experiência mística é a experiência de um vôo mais alto. E isso vai além dessa razão cartesiana que nós conhecemos. Ela é efeito de personalidade. O Kardec via a mediunidade como ferramenta de pesquisa, de aferição e de controle para os fenômenos espirituais. Então, num mundo onde a racionalidade iluminista estava dominando, com tantas manifestações contrárias ao pensamento religioso, Kardec jamais poderia se navegar por essas águas. Então, para Kardec, a mediunidade como instrumento de pesquisa para o entendimento da realidade espiritual. mas notem que em momento algum ele negou que os médiums pudessem ter experiências místicas de profundidade. Mesmo que existam pessoas que desqualifiquem a experiência mística. Essas experiências, elas existiram e vão existir sempre. Isso daí, quem tem olhos de ver, vão ver. Então, o problema é que nem todas as pessoas conseguem entender isso. E é visível isso dentro do tema a gente vai poder ter uma noção melhor dessa situação quando a gente aborda, por exemplo, o tema educação. Até dentro do tema educação existem algumas limitações. Você tem a educação por meio de cursos e de escolas e você tem a educação por meio de processo iniciático. Primeiro atende o que? Ao aspecto racional, na construção da personalidade dentro do aspecto intelectual. Ou seja, o caminho, aí nós vamos ver que o caminho da iniciação é o caminho do autoconhecimento. Pela necessidade de se trabalhar o que? O sentimento. Então, a educação formal, ela atende o que? Ao desenvolvimento da personalidade na parte intelectual. E isso, muitas vezes, é até perigoso. E isso a gente vai ver, que muita inteligência leva pessoas a fazerem loucuras. Agora, o caminho da iniciação, que é um processo de ensino-aprendizagem, ele é o caminho de se trabalhar o sentimento. Então, sempre haverá experiências que estarão acima de conceitos racionais. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, agora, a gente vai entrar já no nosso processo, que é conhecido por todos nós, que é a escola de aprendizes do evangelho. A escola de aprendizes do evangelho, para nós, é a nossa sede de Deus. Deus, né? Então, dentro desse processo, a gente define mística, vamos primeiro aqui deixar muito claro que nós vamos fazer uma definição de mística, ela é a disposição religiosa para promover a conexão do homem com Deus, ela é vivida no interior da alma, e é uma experiência psicológica intuitiva. portanto, isso é uma coisa importante da gente entender. Se nós pudéssemos definir a mística em uma única sentença, vamos ouvir o que fala Rumi, há uma voz que não usa palavras, escute. Prestem atenção no que fala Rumi, há uma voz que não usa palavras, escute. O silêncio é a linguagem de Deus, todo o resto é má tradução. O silêncio é a linguagem de Deus, todo o resto é má tradução. Em uma única sentença, a mística é a experiência do silêncio. A mística é a experiência do silêncio. mas agora tem um detalhe importante. Dentro do ambiente da escola de aprendizes do evangelho, como conduzir a turma para uma experiência mística de profundidade? Primeiramente, primeiramente, nós precisamos entender que todos aqueles responsáveis pela condução da turma precisam estar presente. Estar presente? Como assim? Os responsáveis pela condução da turma, eles são uma extensão de tudo que essa escola representa. Em muitas situações, nem sempre é importante o que se fala na escola, mas sim a presença correta dentro da turma. É aí que a gente precisa prestar muita atenção. Uma aula que às vezes o expositor não atingiu o objetivo, ela pode perfeitamente ser, vamos dizer assim, pode se resolver essa questão quando se tem essa consciência do que é estar presente dentro da turma. Então, o estar presente, nesse caso, é o pleno entendimento da execução das finalidades da escola. Ela se manifesta pelo foco nos objetivos e tudo que ela representa no processo de evangelização do ser. É imprescindível, é imprescindível que a experiência mística iniciática seja vivida fora do ambiente da escola. Ou seja, a exemplificação fora do ambiente da instituição nos torna presentes na condição da turma. Então, sendo uma extensão natural do evangelho fora da casa espírita, a nossa posição dentro da turma é uma posição de estar presente. O Armand era um exemplo disso pra nós. Eu uma vez conversei com a dona Martinha, Marta Galego Tomaz e com o Jacques, eles falaram a mesma coisa com palavras diferentes. Mas a presença do Armand, quando o Armand entrava dentro de uma sala, o ambiente mudava. O que que é isso? É o estar presente dentro da turma. É a perfeita conexão com os ideais da escola de aprendizes do evangelho. Então, nós temos uma série de posicionamentos que nós precisamos abordar dentro da turma pra facilitar o ambiente místico. Evitar assuntos triviais não ligados à espiritualização. Valorizar o outro. Atenção ao que se fala. O indivíduo tá lá lendo o caderno de temas e as pessoas estão conversando. Todos têm que prestar atenção. Escutar com o coração. Evitar interromper a pessoa que está falando. Isso é importante. Aquela luz suave que a gente cria dentro do ambiente. Música de fundo. Gente, aquilo é uma forma de focar a atenção das pessoas ao processo de interiorização. Dirigente e aluno devem ter uma relação de confiança. Dirigente tem que estar plenamente convicto do que ele tá fazendo. E ele tem que transmitir isso ao aluno. Se ele não transmitir essa segurança do que ele está fazendo ali, do que ele tem nas mãos, fica difícil. a conexão com o plano espiritual através de pensamentos e sentimentos elevados. Então, os itens anteriores levam consequentemente ao item 6, que é a conexão com o plano espiritual. E que leva consequentemente a gente entender que preces e vibrações precisam ser sinceras. Você precisa desejar quando você está vibrando, quando você está orando por uma pessoa, por um grupo, por uma comunidade. E o aluno tem que saber exatamente o que ele está fazendo dentro da turma. Concorda? E, por último, o ambiente místico, embora tenha toda a seriedade, não significa que não haja um minuto de alegria e descontração. Porém, dentro de um contexto. E aí, a gente remete a essa questão do ambiente místico virtual. O que é estar presente no ambiente místico virtual? Hoje, as escolas são virtuais. O estar presente é seguir todas essas regras e transferi-la para dentro do ambiente de casa. É se isolar no quarto, é estar sentado, não estar deitado assistindo a aula, é estar plenamente presente, prestando atenção. A gente não pode estar jantando, limpando a casa. Nós temos que estar sentados dentro do ambiente escolar, ainda que ele seja virtual. E as pessoas precisam entender isso dentro da nossa casa. Aquele é o momento em que você não pode ser interrompido. Isso facilita o ambiente místico virtual nesse processo que nós estamos vivenciando hoje. E, para finalizar, voltamos novamente com Dostoyevsky. Ou seja, o vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. muito obrigado e estou à disposição. Vamos lá para as perguntas. Denis? Olá, boa noite, pessoal. Bom, Adelson, muito obrigado pela exposição durante esse tempo todo aqui. Devido ao horário, a gente já está estourando o nosso tempo de transmissão, mas acho que a gente vai mais um minutinho para fazer algumas perguntas que o pessoal está colocando, alguns comentários. É interessante para a gente colocar aqui. Logo no início, o Péton colocou um ponto interessante de uma pergunta que falou assim, viver na vida mística exige de nós uma renúncia à matéria? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que algumas pessoas adquiriram, compreenderam a mística dessa forma e adquiriram um estágio de muita profundidade ao renunciar às questões da matéria. Isso é temperamento. Isso não quer dizer que quem não renunciar a essas coisas não vive uma experiência mística. Tem um... Coletando alguns comentários que foram sendo feitos ao longo do chat lá do YouTube que a gente foi vendo, veio uma pergunta assim, como perceber a manifestação dessa questão dessa questão da mística dentro de nós, ao invés só de descrever isso? Como que a gente tem alguma dica no que pode ser... Ajudar a gente a perceber isso, essa experiência mística? Olha, eu dei o exemplo aqui da manifestação da questão das cinco fases do desenvolvimento mediúnico. obviamente que quem vai buscar a experiência mística, quem vai buscar desenvolver essa atenção através da mística, ele vai... Cada um vai encontrar dentro da sua personalidade uma técnica específica. Alguns preferem ouvir música, alguns preferem o silêncio, alguns preferem... Enfim, algumas pessoas preferem fazer a mística de olho aberto, outros de olho fechado. Tem pessoas que preferem fazer a mística caminhando entre a natureza. Então, o que acontece? A mística é quando você consegue mergulhar interiormente e os seus sentimentos começam a ser trabalhados, ou seja, você sente uma felicidade que você não sabe da onde. A sensação de bem-estar é uma das características de que você está vivenciando uma experiência mística. Veja bem, gente, experiência mística não significa que quando você busca essa interiorização, essa meditação, você vai ver espírito. Isso pode acontecer. Agora, veja bem, isso significa que existe dentro de você o quê? Uma predisposição para o bem-estar. É a hora que você começa a conversar consigo mesmo, com seus pensamentos, buscar respostas. E esse bem-estar, ele é intraduzível. É só quem sente que pode dizer. Vou começar a subir mais algumas perguntas. E aí, tem uma pergunta aqui interessante, da Simone. Qual a sua sugestão para formar um ambiente místico na escola pela internet? Acho que você começou a falar um pouquinho sobre isso, mas acho que vale a pena você reforçar, trocar mais detalhes ali. Olha, a gente precisa estar atento ao que nós estamos fazendo. Pergunte a uma pessoa que faz ou que utiliza o home office. Qual que é o maior desafio do home office? É você ter disciplina para trabalhar, não é? Você está dentro de casa. Você tem distrações dentro de casa, não tem? Você tem a televisão, você tem a geladeira, você tem as pessoas que estão ali dentro. Por isso que, geralmente, quem trabalha em home office, ele escolhe um canto para trabalhar, ele se fecha e fala assim, olha, eu estou trabalhando. Então, se não houver, em primeiro lugar, a conscientização através de um processo de disciplina, eu estou agora em sala de aula. Então, é o que eu acabei de falar, isso foi muito, a gente viu muito isso nas lives que a gente faz de vibrações das 22 horas. As pessoas ligam a câmera e você vê pessoas deitadas, limpando a casa, fazendo comida. Isso não é ambiente místico. Aí você não vai conseguir se conectar de jeito nenhum com a espiritualidade. Então, você tem que estar presente, você tem que verificar que você só vai transferir o ambiente físico da escola para a sua casa. Você vai se fechar no seu quarto e ali você vai estar atento. Isso já ajudou a responder outras perguntas que o pessoal foi colocando a respeito disso. Construir esse ambiente místico dentro da casa, embora tenha pessoas que estão, tem outros interesses, tem outras coisas acontecendo. uma outra pergunta aqui que foi colocada pela Rita. Como trabalhar abertamente diante da rigidez no pensamento e atitude? A questão do... Compreender a questão da mística, do ambiente místico na escola e esse conceito da questão da rigidez do pensamento e atitude. Olha, uma ótima forma de se quebrar essa rigidez são os vários processos meditativos que nós temos pela... Existem aplicativos que ensinam as pessoas a meditarem. É um negócio impressionante. Começam com coisas tão simples, sabe? O fato de você, ao se levantar, perceber que você está vivo. Você olhar para o seu corpo. Olha só que interessante. A gente fala muito nessa questão do autoconhecimento. Qual que é a primeira fase do autoconhecimento do ser humano? É quando ele é bebê. Ele começa a olhar as mãozinhas, aí ele vê o pezinho dele, ele põe o pé na boca, ele fica mordendo o dedão do pé. Não é assim que a criança faz? Ele está conhecendo o seu corpo. Nós deveríamos voltar a essa fase e começar a se conhecer. Então, você levanta de manhã, você tem que perceber que você está no seu quarto. Olha um pouco, para. Mas é que a gente é ligado no automático e já quer fazer tudo de uma vez, né? Para. Respira. Nós não respiramos. Respira. Se perceba dentro do ambiente que você está. Então, existem vários aplicativos na internet, apps que você consegue baixar, não vou dizer o nome aqui porque não cabe, mas que ele te facilita esse processo de quebrar essa rigidez com exercícios muito práticos, gente. Muito práticos. deixa eu ver aqui o que foi colocado. Aí, acho que é uma pergunta um pouco mais de questão prática, né? Foi colocado aqui. Acho que no dia a dia da escola, como que ajudar o aluno a estar presente, né? Com a questão que você mencionou de ligar a câmera e, às vezes, o aluno não quer ligar a câmera. Ele tem dificuldades com isso, até dificuldade de conexão, dificuldades de alguma outra, de uma outra ordem, mas, às vezes, ele tem, ele não quer ligar. E aí, quando tem essas, essas, essas limitações ou essa dificuldade, como trabalhar isso com o aluno? Olha, eu, eu vi, eu, veja bem, não sei especificamente se existe uma fórmula para isso, mas eu vi duas experiências que eu gostei bastante, que foi que o dirigente, ele, em primeira, antes de abrir a sala de aula, o que que ele fez? Ele escolheu horários diferentes e se reuniu com esses alunos no particular e pediu para que o aluno abrisse a câmera dele. E aí, ele foi dialogando e conversando com esse aluno e dando explicações muito particulares. E eu percebi que isso facilitou o próprio aluno, claro, tirando essa questão da conexão, isso não tem o que, não tem o que fazer, né, tirando essa questão, essa, essa vivência particular, essa atenção particular abrindo a sala somente para aquele aluno. Então, eu vi duas experiências dessas que deram certo. Bem, tem mais uma pergunta aqui, e o Klesson trouxe novamente um comentário aqui, uma pergunta, que corremos o risco de nos ligarmos muito às religiões e filosofias orientais para buscar uma experiência mística e nos afastarmos do espiritismo? Olha, veja bem, é o que eu falei, o espiritismo, na verdade, ele faz uma releitura de várias propostas que vêm do Oriente. a doutrina, ela é suficientemente forte para se preservar por si só, agora, logicamente, isso vai do temperamento de cada adepto, se você tem o temperamento de não conhecer o espiritismo, e aí você tem uma tendência a ir para outras filosofias e abraçar muito mais outros conceitos. Agora, para resolver isso, você tem que entender o espiritismo, se você não entender o espiritismo, não adianta. E aí qualquer proposta que aparecer para você, você vai achar que é melhor, bom, se for melhor, porque aí é do seu temperamento, veja bem, o espiritismo não é uma doutrina que obriga você a falar, não, aqui está a verdade única e não existe verdade em outro lugar. Então, se a pessoa entrou para o espiritismo e depois ela mudou e foi para outra religião, é porque o coração dela não estava ali, ela não se encontrou ainda. Agora, veja bem, primeiro a pessoa precisa conhecer o espiritismo, isso o Armand deixa muito claro. Porém, ele deixa claro que o estudo comparado de religiões é importante para você poder entender os outros processos, entendendo os outros processos, entender o processo que você está inserido. Agora, está chovendo perguntas aqui. Tem mais uma aqui interessante, do Gerson. Nossa E.A.E. é mística ou buscamos estabelecer um ambiente místico que permita a evangelização? A escola de aprendiz do evangelho é uma escola iniciática. Por ser uma escola iniciática, ela traz elementos, ela precisa criar um ambiente místico. É o que eu falei, iniciação sem misticismo, quem fala muito isso é um companheiro nosso da Santos, ele fala assim, que iniciação sem misticismo é igual geladeira desligada, tudo que você coloca lá dentro Odressa. Muito bom. Eu acho que a gente já está indo para o nosso limite aqui, que a gente colocou talvez o máximo 15 minutos, além do horário previsto, e são muitas das perguntas e colocações que os companheiros estão colocando, todas para ajudar a gente a refletir e ajudar a gente a pensar sobre esse ponto, o ambiente místico, que o Armand lembra muitas vezes em alguns textos dele na necessidade disso para a escola como o Edelson lembrou. Acho que a gente, então, com isso vai para o nosso encerramento e a gente agradece muito ao Edelson pela disponibilidade do tempo para nos ajudar a trabalhar esse tópico que é importante, como você mesmo lembrou a gente durante toda a sua apresentação, as suas colocações e as respostas nas perguntas, de a gente refletir nesse tema, para nós mesmos, na nossa vida. Muito obrigado, Edelson. Eu que agradeço. Obrigado a todos pela participação hoje e por contribuírem com os seus pontos. Isso vai estar tudo gravado no YouTube, e vocês podem assistir e pegar mais informações lá. Alguma coisa mais, Edelson, quer falar? Não, eu vi uma pergunta aí no final sobre a questão de para entendermos Deus e a necessidade do conhecimento de várias religiões. Eu não sei se foi isso que eu entendi. Olha, gente, não. Eu não vejo dessa forma. A percepção de Deus não está nas religiões. A percepção de Deus está nas experiências e no coração e na disposição que nós temos em realmente conhecê-lo, em realmente vivenciar uma experiência com ele através, no espiritismo, experiência com Deus para nós, é a experiência através da espiritualidade maior. As obras podem colaborar? As obras podem colaborar em termos de te oferecer caminhos. Agora, o percorrer esses caminhos é muito pessoal. É muito pessoal. de repente você pode buscar isso. A gente vê muito claramente nas pessoas que tentam buscar Deus em algumas religiões que justamente colocam Deus muito longe delas. Aí fica difícil. A experiência de Deus é uma experiência pessoal. A religião pode facilitar isso? Pode facilitar. Mas é a maturidade do espírito, o desprendimento e a sinceridade nessa busca que faz com que ele sinta Deus em suas diversas manifestações. Não é isso? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até mais. Boa noite. Pai Celeste, Criador, Fonte eterna de bondade, Auxilia no Senhor a conquistar a verdade Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir Dá-nos, Pai a luz que aclara os caminhos do porvir És a glória deste mundo És a paz e a esperança És a luz que não se apaga És o amor que não se cansa Dá-nos forças Para sermos Usar altos Do teu amor Testemunhos Verdadeiros Verdadeiros Do evangelho E a esperança 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 E a esperança